Hoje eu vou ter que tentar arrepiar a Emily de todo jeito. Meu Deus. Agora eu tô aqui com a Bondaril e eu tenho que fazer a senhorita se arrepiar. Por mais que eu saiba fazer isso, né? Eu não vou fazer isso aqui na frente das câmeras, né? Porque eu ficaria meio pesado pro vídeo. Ai, tá uma vergonha na sua cara. E eu fazer a Elisa arrepiar. Será? Tá... Olha, não vai nada, hein? Você não arrepia fácil? Ah, meu Deus. É, eu tô lascado. Tá nervosa? Óbvio. É, já é um ponto positivo pra mim. Tá nervosa, vai arrepiar rápido, pô. Tá preparada, Emily? Não. Esse é o vídeo dos sonhos dela. Eu não vou falar isso, sabe por quê? Isso vai falar mais dele do que ele falou pra mim. Ai, meu Deus do céu. E você? Tá preparado pra fazer a Elisa? Cara, eu tô. Eu sou conhecido como o arrepiador. Pronto, agora a gente tem vários afinitos. Vários. Isso tá acontecendo com a Bondaril e com o Caio. E com a Elisa e o Ian. Então, assim, a gente vai tirar na cumbuquinha ali as opções que a gente vai tentar fazer as meninas arrepiarem. Quem conseguir fazer a menina arrepiar antes, ganha. Então, trata de arrepiar. Ah, você que tem que ser bom pra fazer o arrepiar. É, né, querido? Será? Não, cara, esse vídeo, gente, é o sonho da Emily. Não, esse... Você tá realizando um sonho. É o vídeo que você mais tá gostando de fazer. É o... Do canal é o melhor. O que você mais tá gostando de fazer. Meu Deus do céu. Ai, ai, viu, Pedro? Vamos ver qual que vai ser a primeira opção de arrepio. Ai, velho, tô nervosa. Nossa senhora. Massagem na cabeça. Tá, mas você vai fazer essa massagem como? Cara, você não sabia que eu cursei massagem. Ai, gente, ele é tudo. Ele é tudo que... Eu era massagista. Ah, tu? Mas sou terapeuta. Mas eu tenho um item. Ah! Aí é golpe baixo, não vale? Cara, isso aqui é muito bom. Não! Ai, 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 ai. Por que aí você tá usando um objeto? Ah, mas por quê? Se fosse eu, você nunca iria arrepiar. Nunca. Ai, meu Deus. Emily, arregasse as mangas aqui. Ó, tem um detalhe. Eu tenho mega hair. Pode enrolar a câmera. Caraca, será que em Oscar? Tá aqui. Se arrepiar, eu ganho. E eu tenho que torcer muito pro Kai e pro Ian irem mal. Nossa, eles precisam ir mal. O primeiro vai ser massagem na cabeça. Vamos ver se a senhorita resiste aos meus dotes de massagem. Ah, então vamos ver. Eu preciso que você coloque seus braços aqui na frente, com cuidado. Essa mão aqui atrás, pode? Pode. O primeiro é massagem na cabeça, mas calma aí que eu tenho uma arma secreta. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é roubado. Gente, comenta aí quem que arrepia com isso aqui. Se fosse comigo, eu já ia perder. Bom, deixa eu ver se ele tá... Deu uma arrepiadinha. Cara, se isso aqui não der certo, eu não sei não. Eu tô com a esperança de já conseguir de primeira. Eu acho que não. Tá preparada? Tô preparada. Não, tô preparada. Calma, deixa eu ver. Deixa aqui, ó. O braço bem amostra pra gente, né? Vamos ver. Já tem que ser um ponto certo. Não, peraí. É o cabelo. Solta o cabelo. Você tá roubando. Ah, é o cabelo. Solta o cabelo, né? É, o cabelo não deixa eu fazer, entendeu? Ó, a fluidez... A fluidez... Nossa, isso aqui é bom demais. Vai, vamos lá. Prepara, Emily. Véi, esse negócio é muito gostoso. De boa? Aham. Nossa, esse negócio é muito bom. De boa? Aham, mas eu não tô arrepiando, não. Se arrepiar, você tem que falar. Tá. Não tô arrepiando. Inclusive, ficaria tarde toda assim. É? É porque é bom, relaxa. Bom... Não, gente, sério. Eu tô tentando. Aqui, vamos aqui atrás, aqui também. Aí atrás vai ficar enganchado. Aqui é ruim. Por que enganchado? Mega hair? Ah, é mega hair. Certeza? Uhum. Absoluta? Uhum. Opa, que eu tô sentindo um remelexo aqui, hein? Concentrando. Tô concentrada. Certeza absoluta? Tá concentrada. Vamos lá. Hum, muito bom. Relaxa, né? Hum, mas ó, nada. Nada? Nem nadinha, nada, nada. Pera aí, senta aqui. Ela tá se concentrando muito. Já aproveita o momento. No remelexo, entendeu? Não, não. Isso aqui tá... Não, que sem talento. Será que eu que não tô sabendo manusear o equipamento corretamente? Hum... Vai dormir, né? É um prão desse, eu acho. Muito bom. Ai, gente, não deu certo, não. Aí, ó. Em mim, dá certo, cara. Claro, você não tem cabelo. Óbvio. Será que a culpa é da calvície, gente? É engraçadinha, né? Deixa você, deixa você. Vai vir um segundo round e você tá ferrado. Opa, tô sentindo que tá dando uma arrepiadinha aqui. Opa! O que que é isso aqui, meu parceiro? O que que são essas bolinhas? Arrepiou um pouquinho, não vou medir. Vai, arrepiou uma, vai. Primeiro ponto eu fiz aqui, ó. E as bolinhas do arrepio. Que lindo. Coelhinha, né? Um ponto pra mim. Tá, aqui. É, ela tá aguentando bem, galera. É, mas agora foi bom. Mas não vai fazer... Ai, filha, ai, mano. Você não é um bom arrepiador, Pedro. Cara, mas não foi eu, foi o objeto. Ah, essa é a desculpa agora. Foi o objeto. Entendi. Se fossem as minhas massagens na cabeça... Ele quis pegar essa cabeça, é muito engraçado. Se fossem as minhas massagens na cabeça, daria certo. Aham. Vamos pra segunda rodada. Agora, quem vai decidir o que que vai ser, vai ser a Kumbuki, hein? Vamos ver, esse não, esse não. Peguei, peguei. O que é? Nossa, eu quero que você leia e aí a gente vê sua reação. Não vou nem falar. Beijo na orelha, galera. Se não arrepiar, ou eu arrepio muito fácil, porque tudo que tá aparecendo aqui, eu já tenho certeza que eu arrepiaria. Não, mas primeiro é porque você é calmo, né? Não, é difícil. Segundo agora, beijo na orelha. Um beijo na orelha, então? Por mais que eu já tenha feito isso várias, inúmeras vezes... Ai, que mentiroso! E pelo visto você gostou, porque as coisas se repetiram, né? No decorrer do tempo... Eu vou ver na sua cara. Eu vou ter que fazer de novo, só que agora diante das câmeras. Você nem gosta. Ah, eu vou me aproveitar da situação, né? Não é todo dia que eu tenho uma bela mulher ao meu lado para fazer uma coisa dessa, né? Será que você vai se arrepiar de novo? Acho que não. Eu vou com cuidado, prometo. Ih, já levantou o cabelo. Não pode? Pode. É que eu tô meio suado aqui, aí. Ai, mentira. Hum... Mentira! Não tá voado nada. Nossa, eu não vou deixar o cabelo aqui. Ai, que mentira! Opa, já tá quase. A segunda rodada vai ser, então, beijo na orelha. Ai, ai, ai. Viu esses vídeos? Quem é essa produção? É, melhor que você tem que deixar bem assim a orelha. Bem assim. Uhum. E vamos lá. Beijo na orelha. Deixa meus braços bem assim, ó. O quê? Ai, você é assim, esperando. É um gatinho aqui, ó. Você esperando. Ai, que delícia. Nossa. Dois pro pai. Dois pontos pro pai. Olha só. Acho que foi um pouquinho, hein. Tô, vergonha. Eu fiquei tímida. Vamos ver se ela arrepia. Não vou arrepiar. Eu não arrepiai. O quê? Não arrepiai, não arrepiai. O que que tá acontecendo aqui? Não arrepiai. O que que tá acontecendo aqui, gente? Gente! O que que está acontecendo aqui? Eu não arrepiai. Eu não encostei direito. Eu não encostei ela. Eu não encostei ela. Caraca. Meu Deus do céu. Mas, ó. Agora a gente precisa ver se o Ian e o Caio conseguiram arrepiar as meninas. Eu fiz um ponto aqui. É, que a orelha é mais golpe baixo. É? Vamos tentar a outra orelha. Às vezes essa orelha não deu certo. Vai, ó. Um beijinho na orelha. Um beijinho na orelha. O que que é isso? É pra dar uma risada, né? Calma lá. Eu tô calma, eu tô. Olha aqui, ó. Olha a paz. Calma, é que eu tô vendo que às vezes só na aproximação, às vezes já dá alguma coisa, né? Não. Ah, eu desisto da vida. Essa mulher não arrepia com nada, velho. Oh, coitado. Ah, não. É que é melhor. Fizer isso aqui. Não, também não. Bom, gente. Segunda rodada. Nada de arrepio. Caraca, mas foi rápido, hein? Não foi rápido, não. Não foi rápido, hein? Foi rápido, tá? Ah, que ótimo. O boy que tá gravado isso. Agora... Ah, que ótimo. Bom, vamos pra terceira rodada. Eu posso fazer dois pontos. E agora vamos pra terceira e última. Não faço ideia do que tem aqui. Tenho medo, viu? O que que você se arrepia fácil? Eu acho, assim, fácil, fácil. Pescoço que é meu ponto fraco. Vamos ver o que é que agora... Ah! Cheirinho no pescoço. Ah, mas é um cheirinho, né? Eu me arreperei com um beijinho, uma coisinha. Mas o cheirinho eu acho que não. Não, acho que não. Tira até meu óculos aqui. Com o nariz desse tamanho. Bom, gente. Última chance. Beijo no pescoço. Se na orelha já não arrepiou, eu não sei não, né? Mas vamos lá. Acompanhe as explicações dos capítulos. Ó, beijo no pescoço geralmente, né? É um pouco mais assim, né? Dá uma... Dá um negócio, né? Dá um negócio. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Cara, você tá nervosa? Você começou a mexer no celular, pegou o celular, tá tensa? O que tá acontecendo? Não, eu tô nervosa não. Inclusive, eu nem acho que eu arrepia direito. Não! Você arrepiou até o cotovelo aqui, ó. Arrepiou tudo. Bom, terceira rodada, você ficou sabendo o que que é? É o quê? Cheiro no pescoço. Não, não vou arrepiar. Onde que você mais arrepia? Eu não sei, eu achei que não. Orelha foi? Não, a orelha foi. A orelha foi. Agora vamos ver no pescoço. Vamos lá, o que é pior? Eu quero fazer dois pontos. O pior é que tá frio, a pessoa arrepia fácil. Ah, meu Deus do céu. É, se tiver esse calor, eu certeza que eu não ia arrepiar. Não, não, aí não dá pra esse tom negócio. Tá, então vamos lá. Aqui, aqui. Cheiro no pescoço. É, não sei. Última chance. Vai. Ó, tem um erguido aqui. Tem um erguido aqui. O que é a bestia? Vamos ver. Às vezes um vai chamando o outro. Nada. Nossa. Preenchei. É, gente. Dia dos namorados sozinho. Não consegui tirar nenhum arrepio. Tô firme e forte. Tô lascado. O que é? O que é? Ô, você tá... Mano, você tá arrepiada? Não tô, não tô. Você tá arrepiada? Olha a diferença daqui pro outro. Não tô. Mas isso daqui é o que, então? Tá arrepiada sim, velho. Eu tô passando... Olha aqui. Você tá arrepiada. Você está arrepiada. Você está arrepiada. Ela quer me roubar, gente. Pegou na câmera. Tá arrepiada. Tentou negar. É o frio. Mas se tivesse calor, não te arrepia. Caraca. É o frio. Não, eu sabia. Eu sabia. Não, mas é o frio. Mas assim, agora vendo, eu sei que... Nossa senhora. Se fosse... Se tivesse calor, não te arrepia. É, sei. Tinha, não. Não dá pra citar isso, galera. Coloca nos comentários aí o que vocês acham dessa situação. Só pra eu saber. Como é que é isso? Parece que já tá acertando. É que eu tô com vergonha. Nossa, que gostoso. Eu juro. Acho que se tivesse uma aqui. Caio chegou perto e ela ia se arrepiar já. Três pontos pro Caio. Não arrepiei, não. Não arrepiei. Tá terminando. E eu não sei se você tá sabendo, mas assim... Agora voltamos a ter vídeos todos os dias aqui no canal principal. Que horas? Meio dia. Vídeo todos os dias. Meio dia. Inclusive tá rolando uma série animal que vocês curtem muito. Inclusive a Emelie também tá lá. Ó, então... Meninos contra meninas. Tá muito, muito, muito massa. Então fiquem ligados todos os dias, meio dia. Agora vamos pro resultado. Vamos começar com o casal que não teve arrepio. Nenhuma vez? Nenhuma. Boa, Elisa. É isso aí, velho. Depois eu faço o pix pra você. Fechou. Ele tá combinando de rosa os dois, bonitinho. Não teve nem um arrepiozinho. Cara, você não conseguiu nada de arrepio. Acho que é por isso que eu tô seis anos solteiro. É, pode ser. Seis anos solteiro? Talvez, eu acho que sim. Agora ficou disputado entre nós quatro. Quem que foi? Eu consegui arrepiar a Emelie duas vezes. Ele vai piorar no frio. Ah, tá. Eu tô morrendo de frio, eu devo estar arrepiada agora. Sim, sim, é. E aí, o Caio conseguiu arrepiar a Bondaril três vezes. Olha, gente, mas aqui também já é um casal, já tem uma história, né? Exatamente. Arrepio de novo, arrepio de novo. É hora que ele fica chegando na minha orelha. É muito bom. Vocês estão num patamar diferente já, velho. É, eles estão. Eu tenho amigos. A gente é bad. Não, amigo só eu e Pedro. Exatamente. Ah, não sei. Que arrepiou duas vezes, sabe? Três vezes. É que eu sou um pouco sensível. Ah, tá. De qualquer forma, vitória aqui de Caio Bondaril. É. Beija, beija, beija. Que tal que é isso? Essa é linda me tornada. Um abraço. Um abraço. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah.